Bom dia a todos, bom dia a prefeitura, bom dia a Rodrigo, Rodrigo, você quiser dar um bem no nosso turismo, Diego Gerson, depois que eu quero falar, não tem mais o que falar, mas a minha felicidade, para quem não me conhece, é saber que Campo Grande volta a trazer o esporte como referência para o turismo, colocar Campo Grande no roteiro dos grandes eventos do esporte brasileiro. Eu olho aqui por firma e lembro que quando o secretário de esporte do município na gestão, o Nelson e o Tradi, nós trouxemos um mundial de motocross, nós fizemos, e naquele evento eu tive a oportunidade de ter o Sebrae do nosso lado, para medir, Rodrigo, se realmente existe esse impacto na economia da cidade, e o Sebrae nos provou o quanto que o comércio do município ganha, e o retorno que traz para a prefeitura em torno de ISS e para o governo através do ICMS. Campo Grande não tem grandes atrativos turísticos, né, gente? Nós temos que realmente fazer o turismo de eventos, seja na área cultural, seja na área esportiva, e o esporte é o grande vilão para isso. Eu que participei, era secretário na época que nós inauguramos o autódromo, e fico feliz que outro dia fui com o Marcelo lá no Parque do Laço, e passei pelo autódromo, e falei, meu Deus, isso tem que funcionar. E aí chega essa notícia, e acho que Deus me ouviu naquele dia, que volta a estoquecar, que nós tivemos a oportunidade de fazer várias etapas, né, Rodrigo? Lá tivemos com você, lá na Confederação, e Campo Grande sempre estava no calendário da Truque e da Estoquecar. Prefeito, parabéns por reconduzir a nossa cidade em vários setores, mas principalmente daquele que eu sou apaixonado, que é o esporte. O esporte une, o esporte emociona, o esporte traz dividendos, o esporte forma amizades. Então, é um dia especial hoje. E o governador, através do Marcelo, nosso presidente da Fundo Esporte, que correu atrás, para que atendesse todas as solicitações da Prefeitura, através do Rodrigo, para que a gente pudesse ter esses eventos na nossa capital. Nós lançamos agora, recentemente, a reforma do Guanandizão. E me recordo quando nós fizemos o Brasileiro de Ginástica Olímpica, que todo mundo falava, não vai dar certo. E colocamos 10 mil pessoas no Guanandizão, assistindo a Ginástica Olímpica. Depois do Guanandizão, prefeito, bota o Rodrigo e o Marcelo para trabalhar e vamos trazer eventos de outras modalidades. O que Campo Grande precisa? Estamos. O governador já autorizou o Marcelo a correr atrás do Open de Vôlei de Areia, do Banco do Brasil. Provavelmente, em novembro, não é, Marcelo? Provavelmente, em novembro, nós teremos o Open de Vôlei em Campo Grande também. E essa soma de fatores, esta junção da capital com o governo do Estado, Prefeitura, através do prefeito, que tem feito um excelente trabalho, junto com o nosso governador, eu tenho certeza que o Estado ganha, a cidade ganha, a população ganha, e nós precisamos de mais eventos como esse. E eu te conheço, e eu sei que você trabalha muito, e o Campo Grande vai estar muito bem servido nesta área. O Marcelo disse que é parceiro de tudo. Marcelo disse que está lá para ajudar, não é, Marcelo? E não tem faltado, não é, Marcelo? Sempre que pode, o Marcelo tem economizado lá e colocado a Fundo Esporte sempre como parceira da Fundo Esporte. Juntos com o Campo Grande, vamos caminhar e trazer de volta a felicidade para aqueles que amam o esporte como eu. Parabéns, prefeito, parabéns a toda a equipe da Prefeitura de Campo Grande. Obrigado a Stock Carp por estar voltando e mostrando a nossa capital e o nosso Estado para todo mundo, porque tem esse ganho também da imagem, que é muito importante e que eu digo que através do esporte, através da cultura, do turismo, é uma imagem bonita que fica para todo mundo. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Obrigado.